Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Previdência Social é tema de dois debates no Campus 1. Núcleo de Estudos oferece cursos em diferentes áreas para público da terceira idade. Campus 1 em João Pessoa recebe novo sistema de sinalização. Representantes de agências educacionais europeias apresentam oportunidades de estudo para alunos da UFPB. Departamento de Música oferece curso de musicalização para crianças. Agora, no Jornal Universidade. Nesta semana, a UFPB realizou mais uma edição do Fórum Universitário. O projeto contou com uma palestra acerca dos mitos e fatos sobre a Previdência Social Brasileira. No momento em que o Congresso Nacional discute uma ampla reforma na Previdência Social, a Universidade Federal da Paraíba resolve promover um debate sobre o tema durante a segunda edição deste ano do Fórum Universitário da UFPB, buscando esclarecer dúvidas sobre o sistema previdenciário brasileiro. O Fórum Universitário é um instrumento de fazer a discussão de assuntos do interesse da comunidade universitária, mas também do interesse da sociedade. Esse tema hoje é um tema em voga, é um tema que está sendo discutido em nível nacional. Isso mexe com a vida das pessoas e trazer pessoas com expertise e qualificadas para fazer o debate dentro da nossa instituição é de fundamental importância. No caso do tema de hoje, a reforma da Previdência, quer dizer, é um tema que está aí quase que banalizado na mídia, né? Todos os dias a gente vê notícias, matérias, mas não há um aprofundamento acadêmico, científico. Então, daí a importância da gente discutir um tema que está na ordem do dia, mas de uma maneira rigorosa. Esse é o papel do Fórum. A economista e professora da UFPB, Maria Conceição Sampaio, apresentou dados que desmistificam alguns discursos contra a necessidade de uma reforma na Previdência Social. Primeiro que a conversa bonita que diz que não tem problema, é uma questão da natureza humana, né? Se alguém lhe dá uma notícia assim, você gosta sempre da notícia mais fácil. É aquele mito que diz, não, se a idade mínima, se fixar uma idade mínima 65 anos, então as pessoas vão morrer antes de se aposentar. Eu até faço uma gracinha. Isso aí é um erro crasso, até que eu mostro isso aqui, foi dito por um ex-ministro da Previdência. O que conta para a Previdência não é a expectativa de vida ao nascer, é a expectativa de sobrevida, né? Por exemplo, eu tenho 66 anos, né? Então, com 66 anos, se der tudo certo, para mim, em média, eu devo morrer lá pelos 82,3, uma coisa assim. Mas como eu sou mulher, eu devo morrer mais tarde, né? Eu espero ficar mais tempo ainda do que isso. Então, isso é uma coisa, é inadmissível um erro crasso desse, mas vem sendo divulgado na mídia, nas redes sociais, em vários lugares. Distorções mantidas ao longo de anos provocaram o déficit na Previdência Social, ou seja, o desequilíbrio nas contas do governo, que arrecada menos do que o necessário para a manutenção dos benefícios previdenciários. Um dos problemas do déficit é a demografia. Eu diria, eu estou botando demografia, mas a demografia e os avanços da medicina, da alimentação e tudo isso. Quer dizer, a gente está com uma população que está mudando, que é normal. A gente é um país jovem, com muita gente jovem na base da pirâmide, e bem pouco lá em cima. Agora, a gente está mais rápido do que o crescimento do PIB e tudo isso, a gente está com uma longevidade maior. E isso daí é um perfil demográfico. Tem menos gente na base para pagar os idosos. Maria Conceição Sampaio apontou algumas medidas para assegurar um regime de Previdência Sustentável. Você tem que fixar a idade mínima, você tem que tirar alguns privilégios, e você vai ter que, de uma certa forma, equacionar a aposentadoria rural, algumas situações que tem. E também teve debates sobre a reforma da Previdência no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. O evento fez parte das comemorações do Dia do Atuário. No início de abril é comemorado o Dia do Atuário. Mas você sabe o que faz esse profissional? O atuário é considerado um engenheiro de riscos. Ele basicamente trabalha com riscos. Riscos relacionados à Previdência, a seguro, a saúde. Ele tem que ter conhecimentos em estatística, em cálculo, em direito, em economia. Entre as áreas de atuação está a Seguridade Social. A população brasileira está envelhecendo e a reforma da Previdência está em debate no Congresso Nacional. Foi pensando nisso que a UFPB, no Dia do Atuário, promoveu discussão no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Campus 1. A gente está justamente atravessando essa discussão no nível nacional por conta da reforma que está sendo planejada e futuramente será implementada no país. A gente como atuário, ou seja, a gente como cientista, profissional que analisa exatamente esse tipo de questão, a gente precisa discutir, apresentar informações, intervir e munir a população de informações para que ela saiba exatamente quais são os impactos que essas mudanças que serão implementadas vão gerar em suas vidas e qual o impacto que isso vai gerar em termos de economia para o governo. Os aspectos legais da reforma da Previdência também foram analisados pela mesa. Esta advogada especialista em direito previdenciário destacou alguns pontos que precisam ser revistos. A proposta que está voltada para o regime geral é uma proposta que sacrifica muito o trabalhador mais humilde, o trabalhador rural, os assistidos, que são as pessoas que nunca puderam contribuir com a Previdência e que recebem um benefício que é pago pelo INSS. Esses vão ser realmente sacrificados. A gente entende que essa reforma é necessária, quer dizer, a reforma é necessária, mas não nos moldes em que está sendo proposto. Um representante da Secretaria de Previdência vinculado ao Ministério da Economia também marcou presença no debate. Vindo de Brasília, Benedito Leite comentou a importância do papel da universidade em colocar o tema em discussão. A universidade está fazendo o seu papel de ser proativa nesses debates e aqui a parte técnica fermenta muito. Então, eu fiquei impressionado aqui com o nível dos alunos que ainda nem concluíram. Muito bom. Agora vamos falar sobre atividades voltadas para idosos na UFPB. Há mais de 25 anos, o Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas da Terceira Idade da UFPB, NIET, oferece diversos cursos voltados para quem tem mais de 60 anos. Confira. Criado em 1992, o Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas da Terceira Idade da UFPB trabalha na inserção do idoso à sociedade, mesmo depois da aposentadoria. Os cursos que nós ofertamos aqui são cursos de língua estrangeira. Isso foi uma demanda, inclusive, do próprio idoso. Então, nós temos cursos de inglês e cursos de francês. Nós temos o curso de informática, também informática básica e informática avançada. Então, quem vem para a informática básica aprende os recursos, aprende a usar as máquinas de computador e tal. E depois vai aprender como usar melhor e mais todos os recursos que a internet pode oferecer. Nós temos também outros cursos, como o curso de fotografia, nós temos o curso de artes manuais, nós temos o curso de biodança e nós temos o coral da Terceira Idade. Os cursos tiveram início no mês de fevereiro. Atualmente, há mais de 220 inscritos e as aulas são abertas a toda a comunidade. A demanda é o idoso procura aqui o Núcleo, nós mostramos para ele o que nós estamos oferecendo e ele escolhe o curso que ele sentir mais afinidade que ele tiver vontade de realizar. A gente tenta trazer conteúdos mais práticos do que teóricos, a gente tenta não perder muito tempo com a teoria e coloca o cotidiano deles dentro da sala de aula para utilizar a informática de algum modo. Quando a gente começa a entender as histórias de cada um e a entender as necessidades de cada um, a gente vê que é informática que entra não como um suporte de inclusão digital, mas também de social. Seu Jerônimo, de 78 anos, sempre trabalhou perto da tecnologia. Depois da aposentadoria, se distanciou um pouco dessa área, mas não quer ficar para trás. Estou achando maravilhoso, muito bom, porque amplia os conhecimentos, ocupa a mente para não ficar parada, ansiosa. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, estudantes de relações públicas realizam a ação de doação de sangue no Campus 1. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. No último dia 5 de abril, a UFPB inaugurou um novo sistema de sinalização do Campus 1 em João Pessoa. As ruas foram batizadas com nomes de plantas nativas da região nordeste. Veja na reportagem de Lucas Macieira. O projeto de sinalização das ruas do Campus 1 da UFPB é um desejo antigo que foi concretizado no início deste mês. É um projeto já de cerca de 10 anos, um anseio da comunidade nordestária de identificação das ruas, das avenidas, dos locais dentro da própria instituição, que vai viabilizar o entendimento e o encaminhamento das pessoas para os locais certos. Localizado em uma reserva de Mata Atlântica, o Campus 1 da UFPB tem uma relação íntima com essa vegetação. Foram instaladas 55 placas que batizaram as ruas com nomes de plantas nativas. Além delas, quem transita pelo UFPB vai se deparar com 25 tótens como esse, que trazem informações ecológicas sobre o bioma. Tirou foto de cada árvore aqui da própria universidade. E essas árvores da universidade a gente recortou para poder fazer as placas. Então você pode ver que cada placa dessa tem o perfil da árvore. Então o perfil da árvore, o nome da árvore e a árvore está na rua. A ideia então é essa. Eu sempre gostei muito de árvores. E como eu nasci em Campina Grande e eu vim para cá já adulta, então fiquei encantada com esse campus. Então adoro árvores. E então, um belo dia, eu pensei em preservar. Porque com o aumento dos prédios aqui, a gente via que as árvores estavam começando a ser escasseadas. Então eu imaginei, se eu fizer um projeto que tenha o nome das árvores nas ruas, é uma maneira de tirá-las do anonimato e ficar mais perto da gente. A identificação das avenidas promete melhorar a mobilidade dentro da universidade. Eu estudo aqui na universidade, trabalho já há alguns anos e sempre me perdi quando eu precisava encontrar algum centro que eu nunca tinha ido antes. Sempre me perdi e tinha que ficar perguntando no meio aqui das vias para encontrar. Então acho que essas placas ajudaram bastante. Eu moro aqui na residência universitária, então para mim já facilita um pouco ter essa noção de localização do centro. Mas realmente a universidade é muito grande e as ruas se interpassam, tem um prédio, às vezes dá para cruzar um prédio e chegar no outro. E a sinalização tem melhorado. O próximo passo é estender o projeto de sinalização aos outros campi da UFPB. A partir de agora, tendo dado esse start iniciado aqui no Campos 1, nós vamos agora também nos outros Campos 2, Areia 3, Bananeiras e 4, Litoral Norte, Rio Tinto e Mamanguape, solicitar as pessoas envolvidas nesse projeto do Campos 1 que possam viabilizar as ações também lá nos diversos campos. A UFPB recebeu no último dia 9 a feira itinerante Study in Europe Roadshow. Representantes de agências educacionais europeias apresentaram no auditório da Reitoria no Campos 1 oportunidades de estudo e pesquisa em países como França, Alemanha, Espanha e Holanda. Alunos de diversos cursos de graduação e pós-graduação da UFPB participaram da rodada de palestras em que puderam tirar dúvidas sobre estudo e pesquisa na Europa. O presidente da agência UFPB de Cooperação Internacional explicou o que o evento representa para a UFPB. À medida em que a universidade expande o diálogo com outras nações, com outros povos, esse é o primeiro grande salto que nós estamos dando para trabalharmos o orgulho de sermos paraibanos, nordestinos, brasileiros, mas dentro de um contexto mundial em que nós devemos pensar a cidadania global. Esses acordos de cooperação, eles vêm para trazer também uma visão sobre a inovação universitária. Quais são os caminhos das boas práticas que estão sendo desenvolvidas mundo afora e que podem, com as devidas adaptações, serem replicadas dentro da nossa universidade. Além de favorecer os estudantes na formação acadêmica, programas de intercâmbio proporcionam muitos outros ganhos aos alunos participantes. Dá a capacidade de um aluno enxergar para além daquele universo local. E são a partir dos simples diálogos. Por outro lado, ele acaba tendo a realidade, como os alunos vêm de universidade, a fazer comparações, e sempre com o objetivo de criar oportunidades melhores. Comparações com os sistemas que existem, seja um político, seja universitário, e seja de convivência, como se faz um pouco. O evento trouxe a João Pessoa representantes de agências educacionais europeias da França, Alemanha, Holanda e Espanha. Estas agentes descreveram como funcionam tais escritórios de intercâmbio. O Campus França é uma agência governamental, que é do governo francês, que está cotutelada ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa. A gente faz todo o trâmite entre aluno e instituições francesas superiores, e também é uma premissa para o estudante tirar um visto de estudante, certo? Então, tem todo estudante, toda pessoa que pensa em fazer os estudos na França, ela tem que passar pelo Campus França anteriormente, para poder obter um visto de estudante. A NUFIC é a agência de cooperação do Ministério da Educação da Holanda. Nosso trabalho é justamente fazer a conexão acadêmica entre os dois países, ou seja, a conexão entre as universidades, o suporte para os brasileiros que querem ter uma experiência acadêmica na Holanda e os holandeses que querem ir para o Brasil. Além disso, a gente tem uma série de eventos no Brasil. Esse ano é o décimo ano da NUFIC no Brasil, então tem uma agenda recheada de atividades. E outra coisa interessante é que tem alguns programas de bolsas que são só para brasileiros, que são administrados pela gente também. Estudantes interessados em saber como participar de programas de intercâmbio acadêmico podem obter mais informações na Agência UFPB de Cooperação Internacional pelo telefone 3216-7156. E no dia 5 de abril, alunos do curso de Relações Públicas realizaram no Centro de Comunicação, Turismo e Artes a campanha Doar Compaixão. O evento foi uma iniciativa da turma de Publicidade e Propaganda juntamente com o Hemocentro de João Pessoa. Uma única doação de sangue pode vir a salvar até quatro vidas. Com o objetivo de arrecadar 30 bolsas de sangue para o Hemocentro de João Pessoa, alunos do curso de Relações Públicas promoveram a campanha Doar Compaixão. É uma ação de solidariedade para com o próximo. Ela teve sua primeira edição há uns 12 anos atrás enquanto eu era estudante do curso de Relações Públicas. E aí quando eu voltei para casa como docente eu propus aos alunos do curso de Relações Públicas na disciplina de Publicidade e Propaganda para realizar uma ação. O processo se iniciou a partir do planejamento. A gente elaborou todo o planejamento, a questão de doação, a gente dividiu com a turma. A questão de cada um ficar responsável por tal coisa. Foi criada a equipe de mídias, foi criada a equipe de planejamento, foi criada a equipe de atendimento. A caravana da doação estacionou no Campo Zoom e atraiu funcionários, a comunidade externa e estudantes da UFPB. Como no caso de Felipe Petrônio, aluno de engenharia de materiais que doou sangue pela primeira vez. Eu tenho aula aqui. Então, como eu já estava na universidade, já aproveitei para vir para cá para doar. Então, facilita muito, porque até questão de deslocamento mesmo, a facilidade é muito maior. A ação é rápida, fácil e segura. Após as festas de carnaval, o estoque do Hemocentro geralmente baixa. No entanto, a demanda pelas bolsas de sangue continua alta. Muitas pessoas precisam desse sangue. Pessoas que fizeram cirurgias, pessoas em tratamento de câncer. Então, assim, se não houver essa mobilização, pode chegar a faltar e aí prejudicar as pessoas que necessitam. Quem participou do desenvolvimento da campanha, viu na oportunidade um gesto de conscientização, solidariedade e amor ao próximo. Eu, quando dou sangue, me sinto muito bem pós-doar sangue. Porque o sentimento de ajudar o próximo é o que fica. E, para mim, é bastante... é muito bom essa questão de doar sangue. E eu aconselho a vocês, vá no Hemocentro, lá no Hemocentro tem toda a assistência, a questão da doação de sangue. E é bastante importante. Faça esse ato, você vai estar ajudando o próximo. E ajudar o próximo sempre é bom. As doações de sangue no Hemocentro de João Pessoa seguem durante todo o ano. A assistente social Eliana Cavalcante explicou o que é preciso para ser um doador. Procurar o Hemocentro, ele funciona de segunda a sábado, sendo que o horário de segunda a sexta-feira é de sete da manhã às cinco e meia da tarde e aos sábados, já sete da manhã às cinco horas. Para ir doar sangue, você tem que estar bem de saúde, tem que estar bem alimentado, levar o documento oficial com foto, pesar acima de 50 quilos, ter dormido bem na noite anterior. Isso é importante. E chegando lá, vai passar por uma triagem, onde vão ter perguntas mais específicas, para ver se você pode doar ou não. Se não poder doar naquele dia, você pode ir outro dia. Para mais informações, basta entrar em contato com o Hemocentro pelo telefone 3218-7600. E vamos para o intervalo. No próximo bloco, evento na UFPB comemora o Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. E conheça o curso de Musicalização Infantil, que oferece aulas de violino e viola para crianças. O Jornal Universidade volta já! Estamos de volta. Esta semana, a Coordenação de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do Trabalho, CQV, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB, promoveu dois dias de atividades para os servidores da Universidade. O evento aconteceu em comemoração ao Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida, celebrado em 6 de abril. O evento Qualidade de Vida em Ação, realizado no Campo Zoom, ofereceu nos dias 9 e 10 de abril, serviços de saúde, estética e plantão de dúvidas para os funcionários da Universidade. Este evento é uma comemoração ao Dia Nacional do Qualidade de Vida. É uma forma dos servidores conhecerem todos os serviços que nós ofertamos. Muitas vezes a gente oferta, mas a demanda não é satisfatória, porque muitas vezes os servidores não conhecem os seus serviços, os serviços que a UFPB promove para eles. E uma forma também de estar cada vez mais conhecendo esses servidores. O evento foi uma iniciativa da CQV, uma comissão da UFPB que busca desenvolver e ofertar qualidade de vida no trabalho para os servidores da instituição. A Coordenação de Qualidade de Vida é uma unidade administrativa que faz parte da Progep, ela está do ponto de vista administrativo e hierárquico subordinada à Progep, e é uma coordenação que visa trabalhar com a atenção plena à saúde do servidor. Isso engloba serviços de perícia, uma equipe multidisciplinar que atende os servidores nas diversas áreas de formação, como serviço social, psicologia, nutrição, e também desenvolve ações de promoção à saúde do servidor, e prevenção também, e campanhas educativas também. Atendimentos odontológicos gratuitos foram um dos serviços de saúde oferecidos no Qualidade de Vida em Ação. A gente busca sempre estimular os servidores a cuidarem mais da sua qualidade de vida. Então a gente traz tanto serviços de beleza, quanto serviços de promoção à saúde, já para tentar chamar a atenção para eles cuidarem mais da saúde, não só prestação de serviço ao público. O servidor não tem muito tempo para se deslocar à cidade, mesmo tendo plano de saúde, para fazer regularmente esses exames. Em exames de rotina como esse, dentro da universidade, é muito importante, facilita muito a nossa vida aqui como servidor. Zelar pela saúde física e psicológica dos servidores da instituição é essencial para uma gestão de qualidade. Uma vez que a gente cuida da saúde do servidor, os processos de trabalho se tornam mais eficientes, eficazes, a gente evita com isso também outras formas de ausência do trabalho, como presenteísmo, que é quando a pessoa está presente, corpo físico, mas mentalmente ela não consegue desenvolver um trabalho. E também as faltas dos servidores, que todas essas enfermidades, essas dificuldades que têm relação com a saúde, acabam impactando na qualidade do serviço aos nossos usuários. Buscando a educação musical de crianças, há dois anos é oferecido na UFPB o curso de musicalização infantil, com aulas de violino e viola. O contato com a música traz benefícios em qualquer fase da vida. Na infância, esse contato auxilia, inclusive, no desenvolvimento cognitivo da criança. Pensando nisso, há dois anos a professora Ariana Perazo passou a oferecer o curso de musicalização infantil na UFPB. Estudos apontam que, através do ensino da música, crianças têm desenvolvido melhor bem-estar, melhoria na escola, no desenvolvimento escolar, melhor socialização, melhoria da autoestima, entre outros vários benefícios que a música traz. Nas aulas, são desenvolvidas atividades lúdicas que proporcionam a socialização entre os alunos e introduz elementos como timbre e som. Davi tem sete anos de idade e já é apaixonado por música. Eu comecei a tocar com três anos e meio, e o que me incentivou, eu fiquei legal. Eu acabei gostando, ficando com o ritmo da música, porque eu fiquei mais alegre. Ao final de cada semestre, é realizada uma apresentação aberta ao público. Ana Júlia aprendeu a tocar viola através do projeto e já participou de três espetáculos. É uma alegria. Eu, na primeira apresentação, eu fiquei com muito medo. Já na segunda, na terceira, eu já fiquei normal. Mas eu ainda ficava com medo de errar, mas foi tranquilo. Heraldo acompanha a Ana Júlia nas aulas e vem notando algumas mudanças no comportamento da filha com o decorrer do curso. As coisas que eu notei, uma evolução muito grande nela, foi a questão nas aulas de matemática mesmo, ela teve uma evolução sensível nas operações, em contas. Vi uma capacidade também de desenvolvimento dela, a questão ficou mais desinibida. E assim, o que me surpreendeu mais foi o primeiro contato. Ela nunca teve experiência nenhuma com o instrumento musical, começou do zero, basicamente. E aí, a cada semana, a gente começou vendo a evolução nela. O J.U. fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho